Item 12, processo 48.500, 18.33.2011.44. Recurso administrativo interposto pela empresa Amazonas, distribuidora de energia e SA, em face do AI 24 de 2012, lavrado pela SFE, referente à verificação dos procedimentos comerciais da concessionária. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Pelo termo de notificação de 16 de 6 de 2011, a SFE encaminhou para Amazonas Energia, o relatório de fiscalização, que descreve 27 constatações, 23 não conformidades e 4 determinações. Após manifestação da concessionária, a SFE emitiu a AI, confirmando as não conformidades a ilustrada e o não cumprimento da determinação D3. Aplicou, no caso, a penalidade de multa de mais de R$ 4.100.000,00, enquadrando as infrações em diversos dispositivos da Resolução 63 de 2004. A multa representava 0,3014% do faturamento da empresa. Em 05 de 3 de 2012, a empresa apresentou recursos requerendo, em síntese, o acolhimento integral do recurso com a declaração de nulidade do AI ou, então, a conversão da multa em advertência. Em 05 de 4, a SFE emitiu a análise de pedido de reconsideração, que reduziu a multa para pouco mais de R$ 4.010.000,00. Em 08 de 5, o processo foi a mim distribuído. No dia 08 de 6 de 2012, por meio... 08 de 5, 2012, né? 08 de 6 de 2012, solicitei à Procuradoria-Geral a análise do assunto, que foi feito pelo parecer 15 de 11 de 1 de 2013. Em 08 de 1, por meio de minha assessoria, foi solicitada a SGE que a Amazônia Energia fosse notificada para que apresentasse suas alegações complementares no prazo de 10 dias, possível enlubrar a possibilidade de agravamento da multa. Em 08 de 2013, a Deputadora protocolou no anel suas alegações complementares e ao relatório. Procuradoria. Isso aqui é um parecer longo de um processo que tem diversas não conformidades, mas só para resumir a conclusão do parecer, a Procuradoria avaliou esse caso aqui por meio do parecer 15 de 2013, e por fim concluiu que seria necessária a alteração da subsunção normativa da irregularidade da não conformidade 16 para o inciso 4º do artigo 72 da Resolução 456. Também entendeu, por alteração do enquadramento do tipo infracional das não conformidades N9 e N16 para o inciso 3º do artigo 15 da meia 3, cuja multa estabelecida é do grupo 1. Também o enquadramento da não conformidade 20 para o artigo 4º do inciso 1º da Resolução 63, que é a advertência, e também opinou pela abertura de prazo para que a Amazonas Energias se manifestasse em face da possibilidade de agravamento da multa aplicada, mas de forma geral opinou pelo provimento parcial do recurso. Ok, o recurso é tempestível, portanto merece conhecimento. Aí tem ali uma longa lista descrevendo as não conformidades, eu destaco 3 delas, como a N1, que é não cumprimento de prazo de 2 dias úteis para atendimento de 39 novas ligações de um universo 96, a N3, cobrança pela execução de serviços de religação normal em 10 casos selecionados aleatoriamente, e a N5, que a empresa teria cobrado pela execução de serviços de religação de urgência em 9 casos de um universo 96 sem que os serviços fossem prestados no prazo devido. Então são todas elas, são infrações muito parecidas com essas acima, eu vou na leitura dos argumentos da empresa e dos argumentos da procuradoria e da SFE, isso ficaria mais claro. Quanto à não conformidade N1, a alegação da distribuidora de que não tinha ficado, demonstrado o tempo de atraso excedido para atendimento das ligações novas, essa argumentação foi derrubada pela SFE, uma vez que as irregularidades apontadas no relatório apoiaram-se em informações prestadas pela própria empresa. Tanto a SFE quanto a procuradoria entendem que as fazias foram caracterizadas e a multa deve ser mantida, com o que eu concordo. No caso da não conformidade N2 e N3, a distribuidora se limitou a contestar o método por amostragem utilizado pela SFE, sob o argumento de que com apenas 96 casos não seria possível inferir que a concessionária teria incorrido nas não conformidades analisadas. Tal argumento também não prospera, pois o fundamento utilizado pela SFE consta do manual de fiscalização de distribuição 2003, disponível para todos os agentes. A SFE e a procuradoria, mais uma vez, quanto à não conformidade N4 e N5, a alegação da distribuidora foi no sentido de que não tinha ficado demonstrado o tempo de atraso excedido para atendimento das ligações novas. A SFE, novamente, argumenta que as irregularidades apontadas no relatório apoiaram-se em informações prestadas pela própria empresa. No caso da N6, a empresa se limitou a alegar que estava errada a fundamentação normativa aplicada, tendo em vista que a Resolução 456-2000 teria sido revogada. A SFE ponderou que a obrigação de celebrar os contratos já fora descumprida antes da edição da Resolução 414-2010, portanto, na vigência da 456, razão pela qual está correta a aplicação da penalidade com o que concordou a procuradoria e eu também. No caso da N7, a distribuidora alegou que a falta de medidores por si só não se tipifica como irregularidade. A SFE informa que a irregularidade cometida foi o não cumprimento da obrigação de instalar equipamento de medição nas unidades consumidoras de sua área de atuação. Acho que é um número de 25 mil e poucos, no caso, verificado pela fiscalização. No caso da N9, a empresa inicialmente reconheceu a ocorrência da não conformidade e informou que iria contratar laboratório para a emissão de laudos periciais, com a finalidade de evitar os erros relatados. Posteriormente, informou que o erro estaria supostamente na fórmula aplicada para cálculo a SFE, informou que a empresa não conseguiu provar o erro no cálculo empregado e que a mera alegação não exclui a configuração da inflação. Contudo, acatou a contestação da recorrente de que a mesma não teria oferido vantagem pecuniária com o enquadramento indevido dos seus consumidores, que permitiu a redução da multa inicial. A procuradoria, pelo parecer listado, entende que, no caso da não conformidade N9, está correta a caracterização da irregularidade praticada pela empresa, mas deveria ser enquadrada no inciso 3 do artigo 5º, ao invés do inciso 3 do artigo 7º da resolução 63 de M4. Para a procuradoria, não se trata de cobrança dos consumidores de serviços não previstos na legislação ou valores desses serviços superiores aos estabelecidos em regulamentos, mas de realizar faturamento em desconformidade com as disposições legais e regulamentares, estando correta a procuradoria, na minha opinião. Ou seja, a multa seria do grupo 2 e não do grupo 4, como tratado pela SFE, o que diminui. No caso, a multa passa a ser, aplicando os mesmos pesos, etc., de R$ 106.400 e não R$ 2 milhões para esse item, como estava antes. Ou seja, eu acatei a recomendação da procuradoria. Aliás, o fato de o processo ter voltado para a empresa, porque teve um caso de advertência que foi transformado em uma multa de pouco mais de R$ 18.000. Até fiquei em dúvida, como um aumenta e a outra diminuía bastante, se precisava enviar, mas é melhor seguir a risca, não é? Para não dar confusão. Porque é que diminui, diminuiu, milhões. Quanto à N11 e N12, a empresa reconheceu a existência da não conformidade e informou que estaria revisando o seu procedimento devido à recente mudança na legislação. Na Prato, apesar dos esforços para a correção do procedimento irregular, houve prejuízo aos consumidores e até a notificação da concessionária, de forma que a correção posterior não elimina a falta cometida. No caso da N15, a concessionária alegou que, para 36 processos dos 77 casos da capital, já havia enviado as cartas com a sua respectiva notificação no momento da fiscalização. A SFA informou também, nesse caso, que a correção foi a posterior, mantendo a multa. A N16, a distribuidora alega que, em 5 dos 12 casos, os cálculos foram efetuados de acordo com as diretrizes da Súmula 9 de 2009, da ANEL. A SFA entendeu que, ainda que assim, a infligência anorma ocorreu para os demais casos, ficando configurada a inflação, sendo aplicada uma advertência. Também, para esse caso, a Procuradoria entende que a tipificação mais correta seria no inciso 3 do artigo 5 da Resolução 63 de 2004. E aí está o que diz esse dispositivo. Em relação às não conformidades N17, 18 e 21 e a determinação D3, a concessionária reconheceu as falhas e informou que dispõe de plano de ação para reformar e ou construir suas agências com foco na melhoria do processo de atendimento ao cliente. Tanto a superintendência quanto a Procuradoria afirma que a adoção de medidas visando regularizar a não conformidade seja utilizada como fundamento para excluir a penalidade aplicada. Então, excluiu a N17, 18 e 21 e a determinação D3. Quanto à não conformidade N19, a distribuidora informou que mudou o local do quadro informativo ao cliente, visando com isso proporcionar ao consumidor fácil acessibilidade e visualização. Da mesma forma, dada a providência tomada, tanto a SFE quanto a Procuradoria entende que isso seja utilizado para excluir a penalidade aplicada. No caso da N20, o funcionário informou que tem investido em mídias televisivas, radiofônicas e outras sobre o uso racional da energia, além de seus cuidados. Da mesma forma, da não conformidade anterior, a SFE e a Procuradoria entendem que a adoção das medidas, etc, etc, deve ser utilizada como fundamento para excluir a penalidade do que foi feito. Para esse caso, a Procuradoria entende que a correta tipificação da regularidade está no inciso 1 do artigo 4 e não no 4 do mesmo artigo da resolução 63, o que não altera a multa, né? dado que o que a empresa fez permitiu excluí-la. A N22, a empresa e suas alegações apenas defendeu que todas as constatações relativas ao município de Manaus estão de acordo com as metas estabelecidas pela ANEL. Não trouxe elementos capazes de comprovar tais afirmações. Dessa forma, a multa deve ser mantida. A N23, a despidora reconheceu a irregularidade e transferiu a responsabilidade aos empregados com uma falta de treinamento. A irregularidade está devidamente comprovada. Em virtude das opiniões da Procuradoria quanto à alteração do enquadramento da não conformidade 9, 16 e 20, com a possibilidade de agravamento da multa, foi dada à empresa a oportunidade de se manifestar. A despidora, em síntese, na sua manifestação, apenas repudiava a possibilidade de agravamento da multa e solicitava o acatamento das alegações anteriores apresentadas. Aí tem um quadro com o valor final da multa, que indo logo lá para baixo, passa de pouco mais de R$ 4.169.000,00 para R$ 2.224.000,00. Diante do exposto do que consta do processo alistado, voto por conhecer no mérito de aprovimento parcial o recurso da Amazônia distribuidora de energia S.A., no sentido de reduzir a multa do alto de infração 024-2012 para R$ 2.223.957,68,00, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. Então, eu voto. E em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por conhecer no mérito de aprovimento parcial ao recurso da Amazônia distribuidora de energia, no sentido de reduzir a multa do alto de infração 024-2012 reservado para a S.A.F.E. para R$ 2.223.957,68. É... É...